Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, já vou convidar você a se inscrever porque os conteúdos são muito bons e interessantes, é conteúdo de mentoria e eu vou estar passando agora aqui gratuitamente para você, então presta muito atenção e claro, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no botãozinho logo abaixo lá e se inscreve até porque isso não custa nada, é free também, então se inscreva, tá? Vou mostrar para você hoje uma forma muito simples, prática, mas muito interessante e importante para você fazer anúncios no Facebook e divulgar para o público concorrente seu, exatamente isso, você vai ter os seus anúncios, a sua marca, a sua empresa aparecendo para seus concorrentes, olha que legal isso, então aprende aí, tá? Vem comigo, antes de mostrar, quero também deixar e frisar aqui para você, é muito importante, aqui na descrição tem um link, dicas de marketing digital, tá? Esse grupo aí, logo mais a gente vai estar apresentando lá dentro para quem está dentro desse grupo, tá? A gente vai estar apresentando o novo curso de marketing digital, ali com muitos produtos já validados, que você vai entrar dentro dessa comunidade e vai começar a vender e faturar com produtos que realmente vendem, tá? Tudo na prática, é legal, então vai na descrição, entra no grupo lá, dicas de marketing digital, tá? Já não perde tempo, entra lá no grupo, gratuito e sempre está rolando também dicas ali dentro para você, então já entra lá para vocês aguardar que logo em breve tem novidade quentinha, tá? Vamos para a tela lá e mostrar para você aqui no meu gerenciador anúncios como fazer essa campanha. Muito bem, estou aqui no meu gerenciador anúncios e olha só, vamos lá, vou clicar aqui em criar uma campanha, mostrar para você aqui na prática, tá? Você vai criar uma campanha, vai colocar uma campanha, vai criar uma campanha de reconhecimento, vamos lá continuar. Nome da campanha que a gente vai colocar, eu vou colocar bem isso aqui mesmo, ó, divulgando para meus concorrentes, tá? Exatamente isso, você vai deixar aqui normal, tá? É uma campanha normal, simples, não é CBO nada, tá? Vai colocar aqui, ó, normal, ó, coloca aqui o nome do conjunto aqui, né? Concorrentes, vou deixar assim mesmo, tá? Aqui deixa a minha página aqui mesmo do Instagram, deixa a minha página mesmo aqui, ou você, claro, vai colocar a página da tua empresa, né? Eu estou colocando a minha, como exemplo só, deixa um orçamento aqui, por exemplo, de R$20,00, aí ou R$15,00, o valor que você desejar, opa, R$550,00 não, né? Não há necessidade, tá? Ok, aqui você vem aqui, então deixa tudo como está aqui, coloca aqui o dia que você quer começar a anunciar, coloca sempre aqui, ó, o dia que você vai colocar aí, depois da meia noite, tá? Aqui você vai colocar, aqui que é a parte importante de tudo, tá? Por essa aqui, você não precisa mexer nada, mas é só aqui que aqui é a parte mais importante, você vai clicar em editar aqui, vai tirar o Brasil, vai vir aqui, ó, no Google, tá? Vamos colocar aqui Google, porque eu estou no Google Edge, aqui no navegador, então deixa eu colocar o Google aqui. E vamos, suponhamos aqui, pessoal, que você está, procura, você tem uma empresa de materiais de construção, uma loja de roupa, qualquer estilo aí, eu vou dar um exemplo aqui, loja de roupa, só para dar um exemplo, tá? Loja de roupa aqui, por exemplo, pode ser uma loja aqui e tal, né? Qualquer aqui, e você simplesmente vai pegar aqui, ó, pessoal, o endereço aqui, ó, somente o endereço. Deixa eu só pegar esse endereço aqui, ó, tá? Número 61, olha aqui, ó, para exemplo, tá? Senha só para exemplo, tá ok? Vamos lá na campanha, e você vai colocar aqui, ó, tá aqui, ó, pesquisar a localização, você vai colocar isso aqui, ó, tá? Ó, já apareceu aqui, tal, 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 aí, ó, beleza, aqui, beleza, apareceu aqui o lugar, Você vai vir aqui no maisinho aqui, vai diminuir para um quilômetrozinho só, ele já vai abrir aqui, você pode pegar simplesmente aonde que é essa, essa empresa que é o teu concorrente, você simplesmente vai fazer o quê? Vai pegar o pino aqui, ó, vai adicionar um pino, aqui bem em cima, por exemplo, vamos dizer que tem aqui um, uma loja aqui do lado, aqui, ó, Você vai, pum, clicar nele ali, ó, cliquei e abriu ali, e aqui você sempre deixa um quilômetro, tá? Então, eu adicionei um pino ali, você pode movimentar também ele, tá? Tirar, adicionar mais pino se você quiser, em várias empresas, vamos dizer que você tenha várias concorrentes, Então, você vai adicionando eles, mais pino, você vai adicionando um pino aqui, um pino aqui, vai adicionando pino em cima dos seus concorrentes, aí, tá? E pronto, esses anúncios aí, todos os seus anúncios aqui, aqui, ó, né, aqui, ó, deixa um quilômetro também, tá? Então, ou seja, sempre, pessoal, que as pessoas que frequentarem a empresa do teu concorrente, elas vão começar depois a receber os teus anúncios, O seu anúncio vai começar a aparecer lá pra aquela empresa, tá? Ok? Então, é dessa forma, simplesmente isso aqui, aí, claro, você vai vir aqui, né, então, em anúncio aqui, você vai colocar aqui uma imagem, imagem, imagem ou vídeo, e vai estar colocando aqui, né, e tal, uma imagem, um vídeo, tá? Vai colocar ali uma imagem, um vídeo, somente isso, de divulgação, aqui, você vai colocar o texto, né, o texto que tu quer divulgar, uma oferta, o que você quer divulgar, o teu produto, né, o texto aqui pra eles, é, simplesmente que você pode estar adicionando um botão também, adicionar um texto, tá? Se você quiser aqui, ó, tá? Mas, senão, não precisa, e, ok, Pixel não precisa mexer nada nisso aqui, simplesmente você vai clicar em publicar, e pronto, esse seu anúncio aqui, já vai começar a ser vinculado pra aquela empresa, pros seus, pros concorrentes seus, tá, ok? O legal, isso é porque toda vez que você tiver uma promoção, você pode estar querendo uma promoção na tua empresa, e quando aquele cliente entrar lá na empresa do teu concorrente, e sair de lá, ele já recebe um anúncio teu, mostrando os seus anúncios, né, com a tua promoção, no caso, tá? E isso é muito interessante, porque você acaba atraindo esses clientes pra que visite a tua empresa também, tá? E até mesmo, você pode depois, claro, também, tá fazendo um remarketingzinho, pra mostrar, ficar percebindo essa pessoa, ficar mostrando o anúncio teu, várias vezes, pra essa pessoa aí, em determinados assuntos, tá? E, claro, como eu já falei, você pode estar colocando os pinos também, em várias empresas, vários lugares, ruas, você pode estar colocando um pino numa rua, que você queira que o teu anúncio apareça, próximo daquela empresa, do teu concorrente, você pode estar colocando um pino ali, então, quando a pessoa passar naquela rua ali, próximo de um concorrente seu, ela já vai começar a receber teus avisos, teus anúncios, e visualizar. Essa é uma tática bem legal, né? Então, te inscreve no canal, segue aí, link lá na descrição, ali, pro Dicas de Marketing Digital, pra você entrar lá dentro, e novidades vêm por aí. Grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho